Não dizer que nós terminamos há pouco tempo a reunião do Conselho de Ministros, uma reunião esta que abordou vários temas, mas é preciso reter o essencial, que ficará, aliás, refletido num comunicado final. Só temos a dizer que, do debate geral dos Estados-membros sobre o tema que é proposto pela República de Angola, que é a cooperação econômica, o quarto pilar, portanto, nós tivemos opiniões consensuais sobre a importância da cooperação econômica entre nós como um instrumento essencial para dar corpo, ainda mais, à nossa organização. Mas também sublinhamos que a mobilidade, sem a qual a cooperação econômica fica, sem, portanto, um instrumento importante. A mobilidade é muito importante que nós passemos, depois da ratificação do acordo por vários Estados-membros, é preciso que nós passemos do papel à prática, porque o nosso povo quer ver resultados concretos no terreno e para que a Cplp seja cada vez mais irrealmente um assunto dos nossos povos. Nós também analisamos a situação em cada um dos nossos países, como estamos a cumprir com os objetivos que nós traçamos enquanto organização e notamos com satisfação que todos nós estamos empenhados em cumprir com os objetivos da nossa organização, no que diz respeito aos pilares da implementação dos pilares da Cplp. Também, durante esta nossa reunião, falamos das vantagens que cada um de nós pode representar na região em que está inserida. Isto é uma característica nossa, de estarmos espalhados pelo mundo, portanto, daí de sermos todos porta de entrada para cada um dos nossos membros, incluindo no domínio do agrocomércio, no domínio do comércio internacional. Também abordamos a importância da nossa coordenação e no que diz respeito às consequências dos conflitos no mundo, portanto, nesse caso do conflito na Europa, nós pensamos que temos sim que ser coordenados para fazer face às várias consequências, mas também temos que estar coordenados para vermos quais são as oportunidades que se apresentam aos nossos diferentes países. Relativamente a outros aspectos, falamos das candidaturas de cada um, que alguns dos nossos Estados-membros têm, na Arena Internacional, só citando o caso de Moçambique, que tem uma candidatura já endossada pela União Africana, que já tem o apoio nosso para, portanto, o conceito de segurança das Nações Unidas, a candidatura de Angola, do doutor Morreira, para a plataforma continental, e o comitê, aliás, da plataforma continental, também concluímos que toda esta nossa ação como organização só pode ter um significado e uma força suficiente se ele for apoiado por um secretariado eficiente, um secretariado, portanto, munido de meios, pelo que concluímos que é preciso dotar o secretariado, cujo trabalho reconhecemos, de todos os meios humanos e também dos meios financeiros. Nós analisamos também na região, que vem refletido no comunicado final, falando da inserção de cada um de nós na região em que se encontra. Saudamos a última cimeira da União Africana sobre o terrorismo e mudanças incondicionais, tendo em conta que alguns dos nossos Estados-membros, um deles, que é o caso de Moçambique, que foi mais, portanto, citado, têm sofrido já deste flagelo e, como sabem, por proposta do presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, a União Africana realizou em Malabo, ultimamente, uma cimeira sobre o terrorismo e as mudanças incondicionais e foi designado pela União Africana como campeão para a paz e reconciliação. Portanto, este facto foi saudado pelos Estados-membros, tendo em conta que cada diferença que cada um de nós faz nas organizações em que estamos inseridas, constitui também uma diferença para todo o Estado-membro da CPLP. Com certeza, nós também aprovamos resoluções, não vou entrar em detalhes, só dizer que nós chegamos, aprovamos unanimamente todas as resoluções que foram colocadas na mesa. Portanto, o espírito de unanimidade renou, mas também renou o espírito de solidariedade, pelo que nós todos nós manifestamos não é a nossa solidariedade com a República de Santo Tomé e Príncipe pelo passamento físico do presidente Evaristo Carvalho. E falando de Santo Tomé e Príncipe ainda, fomos todos também manifestamos a nossa satisfação pelo anúncio pela Santo Tomé de acolher a próxima reunião ordinária do Conselho de Ministros da CPLP. Isso significa que a partir de hoje a CPLP tem a troika constituída. A troika que consiste no presidente anterior, que é, portanto, Cabo Verde, o atual e o próximo. Portanto, esta é a economia que nós podemos fazer desta reunião e deixo ao secretário executivo para fazer o restante dos comentários. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu não tenho muito a acrescentar depois da forma tão completa e exaustiva até que foi feito aqui, foi apresentado aqui pelo senhor presidente em exercício do Conselho de Ministros da CPLP e dizer apenas que nós temos trabalhado com muito empenho com a presidência de Angola para garantir que todo o mandato, os dois anos de mandato da presidência angolana sejam sucesso e para que os objetivos que Angola se propôs possam também ser cumpridos. E devo também realçar a satisfação de todos os Estados membros em relação ao trabalho desenvolvido até aqui, a dinâmica que imprimiu aos trabalhos na nossa comunidade por parte da presidência angolana e quero também como secretário executivo dizer que estou profundamente agradecido pelo apoio que a presidência angolana tem dado ao secretariado executivo e também o reconhecimento que tem dado por essa articulação, por esse trabalho que tem desenvolvido muito de perto com a presidência angolana e que está naturalmente a mostrar os seus frutos. Realizamos 11 reuniões setoriais não foi fácil nesses meses mas conseguimos e também alcançámos objetivos que estavam desde o princípio anunciados pelo Presidente da República atual Presidente em exercício da Cplp o Presidente João Lourenço nomeadamente o objetivo de cooperação o reforço da cooperação económica na Cplp e todos saudamos este grande passo e portanto não tenho muito a acrescentar aquilo que o Sr. Ministro já disse Muito obrigado A VOTA A VOTA A VOTA A VOTA Obrigado.